Hoje é dia 26 de dezembro, eu estou aqui na Assembleia Legislativa trabalhando porque nós temos que evitar que uma bomba deixada pelo PSDB estoure na cabeça dos mineiros, das mineiras e do serviço público aqui em nosso Estado. O governador Fernando Pimentel enviou e nós aprovamos na Assembleia Legislativa uma lei de calamidade financeira, que é para que o Estado não tenha que tomar medidas que são contra o serviço público, até restabelecer a normalidade da crise política especialmente da crise econômica que nós vivemos. Essa lei foi aprovada. Agora a oposição entra na justiça contra essa lei e pede uma liminar ou seja, uma decisão rápida da justiça contrária à lei. E olha o que o PSDB diz e os deputados da oposição que o que o governador Pimentel teria que fazer era respeitar a lei de responsabilidade fiscal e, aspas, palavras do PSDB, reduzir o pessoal excedente via extinção de cargos e funções, redução dos vencimentos e até mesmo demissão de funcionários efetivos, impedir contratação de novas dívidas e limitação de empenhos. Ou seja, sofre o serviço público e aqueles que o Estado também é credor. E quem que assina isso? Olha, assinam aí os líderes da oposição, o Gustavo Correio, o Gustavo Valadares e o Sargento Rodrigues. Aliás, é bom dizer o seguinte, e outros da oposição, é bom dizer o seguinte, se isso acontecesse e o governador tivesse, Pimentel, que aplicar as medidas da lei de responsabilidade fiscal, ele não poderia, por exemplo, dar promoção. Então uma professora não poderia ter mais seu plano de carreira efetivado, um agente da saúde e soldado não ia poder virar cabo, cabo não pode virar sargento, porque não pode ter promoção mais. Além disso, nós teríamos que efetivar demissões no Estado. Minas Gerais ia rapidamente se transformar naquela confusão que está o Rio de Janeiro e que está o Rio Grande do Sul. Eu acho que é o que a oposição, na verdade, quer, o que o PSDB quer. Eles obedecem a ordem do Aécio Neves e, infelizmente, o senador Aécio Neves, ele agora virou uma espécie de nero, que quer botar fogo no Brasil e agora quer colocar fogo em Minas Gerais. Tomara que o juiz nos dê razão, o Estado está apresentando as motivações desta lei e eu estou muito esperançoso que o juiz tenha uma decisão sensata e a favor de Minas Gerais. Minas Gerais